Então, estou aqui de volta no centro da cidade de Nova Petrópolis. Hoje foi o último dia aí do sétimo festival de artes e artesanatos aqui da cidade de Nova Petrópolis. Olha só as ruas, esse horário como que fica assim. Eu achei bem legal essa nova iluminação que colocaram aqui na Praça das Flores e no labirinto verde. Ficou bem claro. Olha só como ficou claro. Hoje está te mostrando também quantos graus está fazendo agora à noite. Ficou muito claro. Nem parece que é à noite, né? Aqui é o centro da cidade de Nova Petrópolis, ali é o labirinto verde. Aqui é a casa do artesão. E eu estou bem no centro aqui da cidade de Nova Petrópolis. Essa aqui é a avenida 15 de novembro. Essa avenida aqui, ó. E eu vou estar te mostrando agora quantos graus está fazendo agora. No ternômetro. E eles estão também desmanchando as lojinhas ali. Já te mostro. Aqui, ó. Eu vou estar te mostrando. Oito graus está fazendo agora na cidade de Nova Petrópolis. Agora são 20 horas e 38 minutos. Onze dos seis. Oito graus na cidade de Nova Petrópolis. E eu vou te mostrar a rua coberta, como que ficou. Após o último dia de evento. E eu estou muito agradecido aí pelos novos inscritos. Seja muito bem-vindo. E para quem não sabe, tinha um... Era bem antigo o que tem ali, bem grande. É um... Ah, nem sei como é que se chama. Nos vídeos anteriores vocês vão ver. Foi podado também ali uma árvore. E aqui foram podados mais três árvores. Aqui, ó. Então você olhando assim a noite, pode ver que ficou bem espaçoso aqui. A Praça das Flores. Ó. Ficou bem espaçoso. Sem os galhos aqui. E sem aquele... Era um suportezinho que ficava ali. Daí tiraram e podaram a árvore ali também. E eu vou estar cruzando aqui pela rua coberta. E vou estar te mostrando que já desmontaram aí hoje. Olha só. Desmontaram quase todas. Todas, basicamente, né? Não tem nenhuma mais. E eu vou estar compartilhando aqui no canal. Os próximos eventos que vão acontecer aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam esse evento aqui. Na rua coberta. Daqui da cidade Nova Petrópolis. E olha só. Me montaram tudo hoje. Que como hoje foi o último dia, dia 11. Daí, nos próximos dias vai ter um outro novo evento. No qual eu vou estar aí. Compartilhando aqui com vocês. Esse mês vai ser o mês que eu vou mais entregar conteúdo aqui. Vai ter vídeo diário aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva para mais dicas aqui da Serra Gaúcha. Tchau, tchau. Deixa eu cruzar aqui. Aqui eram os Ford Trucks que ficavam aqui. Agora não tem mais. E se encerrou aí mais um evento aí. Sétimo festival de artes e artesanatos. Então se bora para um próximo evento. Aqui é o Banco Cicobi. Ali é o Banco do Brasil. Eu vou dar mais uma dica aqui. Já que você está assistindo até aqui. Eu vou estar te dando mais uma dica aqui. De uma lancheiria. Bem próximo aqui. A rua coberta. Tá? Tem bastante opções de lanche aí. No qual vocês podem estar vindo. E eu quero também o feedback de vocês aqui. Sobre a qualidade do vídeo. Se está boa. Como que está ficando. Aqui é crepe da Rose. Aqui ao lado. Tem uma área coberta ali. Aqui ó. Café, bar. Crepe da Rose. Lanche, petisco, bebida. Logo aqui ao lado. É o Banco Banrisul.